Música Muito boa tarde pessoal, mais um sábado e o Movimento PodRS está chegando na sua casa, conectando os centros da juventude, a socioeducação, o policiamento comunitário e tudo que o programa de oportunidades e direitos tem feito no estado do Rio Grande do Sul. Hoje a gente vai receber muita gente bacana que vai compartilhar histórias, vivências e principalmente oportunidades para que a gente faça os territórios cada vez melhores. Está aqui acompanhando comigo hoje o DJ Rude, ele que veio de Caxias do Sul, trazer o que há de melhor não somente da cultura hip hop como a mistura da música tradicionalista com o rap. DJ Rude, boa tarde. Salve, salve aí DJ Rude, satisfação aí, Rafa. De gratidão pelo convite, estar junto com meus colegas aí de trabalho, né, repajador. Vamos estar fazendo uma brincadeirinha aí, né, de algo que tem do meu trabalho aí, nos toca-disco aí, mesclando o que é importante, né, a nossa cultura, né, a nossa música da região aqui. Com certeza, então com vocês agora, diretamente de Caxias do Sul, DJ Rude. Confere o que esse monstro faz. Algo de original Bapum Olha, toca o boc Brand Do sul do Brasil Bago do TalkSplod Bago do TalkSplod Bago do TalkSplod Bago do TalkSplod Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nós sabemos que o tempo passa e que ele não volta e nem perdoa. Os anos vão passando e continuamos correndo contra o tempo, preocupado demais com o futuro e sem lembrar que o presente está acontecendo agora. Quando nós somos apenas crianças, o que a gente deseja parece muito mais simples e alcançável, como ter o emprego dos sonhos, viajar o mundo, ir até a lua ou construir o próprio negócio. A real é que a grande maioria desses desejos permanece em nós por muito tempo e alguns deles acabam se tornando realidade. A gente vai chegar no mercado e chegamos no mercado. Tendo isso, a gente passa aqui pelo mesmo lado. de vez em que ela não tem mais uma relação. Eu falo que sim, nos seus relativos são poderosos. Eu falo que sim. E eu falo que sim. Eu falo que sim. Eu falo que sim. Eu não acho que precise afinar, mas tu gosta de arruinar só pra afinar. Meu nome é Camila, eu sou educadora de embelezamento. Eu chamo de embelezamento porque a gente abrange maquiagem e design de sobrancelhas, entre outras dicas de cuidados pessoais, cuidados com a pele, e outras técnicas de embelezamento, não só o que está no nosso nome do curso. A gente abrange muita coisa. Eu iniciei a minha caminhada acadêmica com vários cursos diferentes, onde eu tentei encontrar a minha paixão. E num momento de necessidade e dificuldade, a maquiagem surgiu na minha vida como uma divisória de águas, tanto pra minha realização pessoal quanto profissional. E hoje em dia é realização de vários sonhos meus através da maquiagem. Eu acho que é um conhecimento que tem como a gente trabalhar pra transformar vidas. Meu nome é Giovana, tenho 20 anos. E eu optei por fazer o curso de maquiagem pelo fato de ter muitas referências na internet que fizesse com que eu gostasse de procurar a maquiagem pra minha vida. E foi uma experiência ótima, assim, eu produzia as aulas em casa pelo fato de ter mais autoconfiança, de errar, de acertar, de produzir um esfumado, de fazer um delineado gatinho, por exemplo, que eu tinha medo de errar. Eu acho que pelo fato de a aula ser online, isso me deu muita credibilidade. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Viviane, eu tenho 17 anos. E hoje eu fui convidada a participar do terceiro episódio do quadro Jovens Empreendedores. Desde os meus 10 anos eu já andava sempre pintando a unha da minha mãe, da minha irmã. Mas nunca pensei que isso poderia gerar uma renda pra mim. Mas foi a partir do momento que eu conheci a CUF, o Centro da Juventude Viamão, que eu tive essa oportunidade. Foi através das redes sociais que eu fiquei sabendo que o CJ Viamão estava ofertando vários cursos gratuitos. Foi aí que eu vi que tinha curso de manicure, tomei coragem, cliquei no link e me inscrevi. Quando a gente faz isso, quando ela abre o olho, pode abrir o olho, fica cortado o delineado. Os meus planos pro futuro é trabalhar num salão de beleza como maquiadora ou trabalhar de forma domiciliar como maquiadora também. Eu aprendi muitas coisas, como cutilagem, esmaltação, lixação, tudo um pouco. Mas eu não sabia que dentro do curso de manicure, junto com a professora Priscila, eu iria aprender sobre educação financeira. E também aprender a me comportar nas redes sociais. Eu acho que cada pessoa que a gente realiza a maquiagem é um degrau pra gente subir no nosso sonho, né? São degraus que a gente vai alcançando aos poucos, mas que eles fazem parte do nosso aprendizado. Pra gente realizar o nosso sonho que a gente almeja. Dentro da CUFA, no Centro da Juventude, a gente tem uma proposta de curso que visa muito a especialização do jovem e a oportunidade de ele sair desse curso transformando a realidade dele. E eu tenho muito orgulho desse desenvolvimento, muito orgulho dessa capacidade, dessa potência que eles têm mostrado pra mim no sentido de vontade mesmo de mudar, vontade de realizar, vontade de participar e de transformar a própria realidade. Você também pode ter essa oportunidade. Então eu te faço um convite. Venha conhecer a CUFA e o Centro da Juventude, Via Mão. É isso. Venha conhecer o PODE. Venha conhecer o Programa de Oportunidades e Direitos. Parabéns à CUFA, que tá no território de Via Mão fazendo um belíssimo trabalho. Aqui eu deixo um abraço pra quem tá no estúdio, o Giovanni, a Margarete e toda a equipe da CUFA, que tá fazendo um grande trabalho no Centro da Juventude. E sobre esse papo de empreendedor social, que eu trago aqui o livro Teoria Prática, que eu lancei agora em dezembro e que eu vou presentear a Liege. Liege, é um prazer te receber, desde gentilão, o livro. E é um prazer te receber no Movimento PODE, tendo em vista a tua trajetória na produção cultural, no empreendedorismo social e tudo que tu faz. Primeiro te apresento pra nossa galera. É um prazer estar aqui contigo hoje. Obrigada, Rafa. O prazer é meu. Queria muito ter ido nos lançamentos, então obrigada por receber hoje aqui. Bom, eu sou a Liege Biazotto, sou produtora cultural. Tenho uma empresa que é a Cuco Produções, que eu abri em 2010. Esse ano completa 12 anos, então... E não foi fácil, né? É, nunca é fácil, né? Empreender nunca é fácil mesmo. Mas, dentro desse caminho na cultura, eu trabalho à frente de alguns projetos culturais da cidade, alguns em parceria com o Rafa também, como o Museu do Hip Hop, que a gente pretende inaugurar esse ano. E trabalho muito com leis de incentivo e consultoria, né? Então, Liege, era sobre isso que a gente queria conversar. Como a gente pode orientar, por exemplo, o jovem que está na comunidade, quer empreender, mas não sabe por onde começar, nem as facilidades que existem, ou os mecanismos de fomento à cultura ou a outras áreas que existem? Como é que tu diria para o jovem que quer começar a fazer um projeto no seu território? Bom, acho que, como bem ilustrou a matéria, agora há pouco, né? A gente sabe que, dentro de todas as comunidades, possuem instituições que têm esses caminhos, e a Cufa, acho que é uma grande referência, né? Então, acho que o primeiro passo é buscar aliados, né? Porque ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Mas, enfim, a minha experiência vem muito da parte cultural mesmo, né? E, ao menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem políticas públicas fortes para a cultura, né? Tanto, principalmente, por parte do estado, nesse momento, né? A gente já teve políticas mais fortes em âmbito federal e municipal. Então, espero que isso volte a acontecer em algum momento, né? Mas, existem uma série de mecanismos que se pode conseguir recursos, né? A gente teve agora, na época da pandemia, a lei Aldir Blanc, que agora tem a lei Paulo Gustavo, que está em votação. Muito importante falar da Paulo Gustavo, inclusive, para quem não conhece, o ator que faleceu por Covid, mas, principalmente, a lei que vem, sim, facilitar e garantir a dignidade para os artistas das periferias, não é? Exato. A gente viu agora, com a lei Aldir Blanc, que rolou em 2020, foram milhões de recursos injetados na cultura e recursos importantes, porque chegaram diretamente na ponta, né? Ou seja, diretamente no indivíduo. Então, os jovens do Centro da Juventude participaram, por exemplo, do edital Ações Comunitárias. Muitos deles ganharam nos seus territórios e continuaram com as suas ações. Agora, o que que tu tem feito, Lied, por exemplo, dentro do território gaúcho, no sentido de formação com atores e atrizes sociais? Quais as ações que tu tem desenvolvido pelo YouTube, pela via presencial? Quais tipos de formações, capacitações tu proporciona para quem quer entrar também ativamente no setor cultural? Eu tenho alguns cursos de formação, cursos rápidos, assim, que são bem para leigos, né? Para quem está começando. Tanto sobre leis de incentivo à cultura, como formatação de projeto. Eu consegui fazer esses cursos rápidos, também com recursos da lei Aldir Blanc. E eles podem ser acessados no meu canal do YouTube, que é youtube.com.br, Cuco Produções. Acessem, acessem. Então, para quem quiser entender como funciona a lei de incentivo do Estado, ou a lei federal, ou como começar a escrever o seu projeto do zero e tirar a sua ideia do papel, pode procurar lá, que tem algumas ferramentas que podem ajudar. Que maravilha. E para quem quiser conhecer a Cuco, quem quiser conhecer mais a Liège, como é que faz? Pode acessar o meu Instagram, que também é Cuco Produções, ou o meu site, também com o mesmo nome. E é isso. Que maravilha. E para esse ano, Liège, o que vem de novidade pela Cuco, pelos parceiros e tudo o que você ainda almeja, né, ao longo desse ano de retomada do setor cultural? Bom, o ano, ele sempre começa meio devagar, né? Eu acho que quem trampa com cultura sabe que janeiro e fevereiro a gente está ainda sentindo os territórios e como as coisas vão acontecer. Mas uma das grandes expectativas é que a gente consiga inaugurar o Museu do Hip Hop, né? Que, enfim, agora precisamos desses recursos para botar o museu em pé. Agora, em março, eu devo lançar um projeto em parceria com o Vila Flores, que é uma escola de formação voltadas para um público 50 a mais. Então, a ideia é ter uma escola de artes, de formação em grafite, em cerâmica e em desenho e gravura. E junto com isso, cursos de inclusão digital e gestão financeira. Eu vi que na matéria da CUFA também passou essa formação que a CUFA oferece. Esses nossos cursos vão ser voltados para um público mais velho, né? De mais de 50 anos. Mas, enfim, informem seus parentes e tal. A gente deve abrir esses cursos em abril. Parabéns, Légio. Parabéns. Obrigado por ter participado com a gente. A gente vai assistir agora um videoclipe que foi gravado no ano retrasado sobre a pandemia, sobre a campanha Pode Pela Vida que o POD desenvolveu nos seis territórios onde estão os centros da juventude. Roda aí! Cruzeiro, Rubem Berna, Lomba do Pinheiro, Restinga, Alvorada, Fiamão. Programa de oportunidades e direitos, campanha Pode Pela Vida. Em 2020, essa pandemia matou muita gente E levou muitas vidas Muitas pessoas tendo a compreensão Ajudando os braços, fazendo a atuação A higiene é a melhor prevenção Contra o Covid, use máscaras, evite aglomeração Quando chegar em casa, facilita o botão nas mãos E elimine esse vírus com satão Acredite, mano, não pare de querer O Covid é só uma fase, tudo vai se resolver Cuidar de si e também cuidar do outro Nós por nós e em pró do nosso povo A solidariedade toma conta da cidade Manter a prevenção é nossa meta e você sabe Tudo é passageiro, vamos ficar otimista Passar pra criançada que nosso futuro brilha Mentalidade boa pra poder se expressar Mostrar pro seu filho que tudo isso vai passar Correr de 19 a gente vai superar Correr de 19 a gente vai superar A ação de não ter aglomeração E de lavar as mãos Ter a consciência de não sair pra rua E a paciência de seguimos essa luta Máscara no queixo é um problema Vamos se cuidar dessa quarentena Quarentena, quarentena, quarentena Ei, lave as mãos, dá sua proteção Vai ajudar a segurar o fardo da quarentena Eu sei que tá difícil a situação Mas fazendo seu papel, vai tudo valer a pena E as melhores vão vir Tá turbulento, mas isso é uma fase Vamos juntos, até que tudo isso passe Nessa quarentena, fico afastado Mas inseguro com o coronavírus do meu lado Sei que eu tô sozinho, mas essa é a realidade Fazendo prevenção, sei uma solidariedade Na quarentena, já venho em vários problemas Manter o foco, é sempre o dilema Play de certinho verso, venho roubando a cena Tentando em casa, sempre fazendo vários poema Tendo o ritmo repetido, pra abrir minha mente Repito prevenção, pra toda minha gente Durando vários dias, pro corona ir embora Eu tenho fé e esperança que o dia não falo Vai, vai, vai Solidariedade é preciso ter Nesse tempo de pandemia Use a empatia e ajude o próximo Nosso mundo mudou, devemos prevenir Pro corona não pegar a minha máscara, vou usar Se liga, mano, no que eu vou te falar Juventude vem mandando a picadilha Fique em casa, cuide sua família Daqui a pouco tudo isso vai mudar E a gente vai poder se reencontrar Vamos cuidar nossa família Vamos ficar tranquilo em casa Cuide esse tempo para nós poder curtir Com a nossa segurança E a nossa confiança Reencontramos a esperança Eu não tinha nada, só tenho respeito O CJ, o Beneta, me atoneu daquele jeito Tenho minhas lembranças e o maior respeito A pandemia vem atingindo o mundo inteiro Pode pela vida lutar Contra o coronavírus, vamos adivinar Lave suas mãos com água e sabão Fica em casa e pega a visão Nos ajude nessa missão Amor, amizade e fraternidade Nenhuma dessas coisas pode ser esquecida Somos todos pode pela vida Obrigado pela confiança, pelas palavras, agradeço todo o CJ Ter me dado essa oportunidade Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo O prazer é todo meu E eu faço questão de sempre que sou convidada A vir e comparecer e falar sobre o nosso trabalho Que tem sido bem importante, principalmente nos últimos tempos Com certeza André, a tua voz tem alcançado cada vez mais espaços E ocupado espaços de modo a conscientizar, informar e também combater Como já diz o nome da delegacia Informa pra galera, por exemplo, como funciona o serviço que a delegacia oferta E por que a importância dela hoje existir em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Bom, a delegacia é um órgão muito novo Ela existe há um ano e dois meses E a gente trabalha com discriminação e intolerância de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional As questões envolvendo o público LGBT e deficiente Ou seja, é um público muito vasto A gente costuma chamar de minoria, mas na verdade não É um público muito grande E o espaço é um espaço muito importante Porque não deixa de ser um local de empoderamento da vítima É um local que foi criado especialmente pra esse público Então a gente só trabalha com essas questões A gente tá em constante aprendizado A gente busca muito, cada vez mais entender o nosso público Pra que a gente possa prestar um serviço de excelência Maravilha, e como é que acontecem as formações com os policiais Que atendem diretamente na delegacia Mas também todos os outros colegas Que embora não tenham uma delegacia de combate à intolerância Mas também estão na ponta combatendo todo tipo de criminalidade Bom, é muito importante a sua pergunta Porque antes mesmo da abertura da delegacia Nós participamos de uma espécie de formação Foram diversos encontros com representantes do nosso público Em que além de aprender Nós trocamos figurinhas E aumentamos a empatia que a gente já tinha por esse assunto E além disso, a gente tem um programa interno na polícia Em que a gente capacita policiais Que trabalham em delegacias não especializadas É um curso de 10 horas de aula Justamente pra que eles possam também emprestar um atendimento de excelência Principalmente no aumento do registro de ocorrência Então a gente tem rodado com esse curso Inclusive no interior do estado E como é que tem sido a recepção, por exemplo, no interior do estado? Olha, tem sido excelente Na verdade, muito melhor do que a gente imaginava Os policiais chegam com uma certa Muitas vezes uma desconfiança Mas ao final do curso eles Nossa, foi muito bom A gente vai Eu vou aplicar no meu dia a dia Enfim, então Maravilha, André Que importante esse relato Porque tudo isso também fortalece Quem precisa fazer a denúncia Agora, como é que a pessoa Que infelizmente foi acometida Por um crime de intolerância Seja a esfera que for Pode chegar na delegacia Denunciar E fazer também esse acompanhamento Ou quem dirá Ter o sigilo garantido De alguma denúncia Principalmente das células neonazistas Que tem existido Aqui no Rio Grande do Sul Como a pessoa pode fazer Esse caminho de acesso Até a delegacia Bom, é importante que se diga Que a ocorrência Ela pode ser registrada Na delegacia Especializada Em qualquer delegacia Então suponha que a vítima Ela more na Restinga A delegacia fica na Zona Norte Ela pode procurar Uma delegacia Ela dá Restinga Fazer o registro Depois essa ocorrência É encaminhada ali para nós E além disso Tem os canais de denúncia 181 Disque 100 Enfim E além disso A delegacia online Então a pessoa não precisa Sair de casa Para fazer o registro Da ocorrência Obviamente que a gente Depois entra em contato A gente toca a investigação E com relação A segunda pergunta Das células neonazistas Realmente De uns 4, 5 meses Para cá A gente tem Percebido Um crescimento Desse tipo De crime E eu clamo Para que Caso Alguém tenha conhecimento Para que faça a denúncia A gente Mantenha o sigilo Se for Se assim For solicitado E para nós É de grande valia Qualquer informação Com certeza Obrigado André A tua participação A gente diz Não ao nazismo Não ao racismo E principalmente Fortalecer Que o trabalho Da delegacia De quem está na ponta Dentro das periferias Cada vez mais Tenha força Para continuar Combatendo Esses tipos de crimes Obrigado A tua participação Muito obrigada E eu quero só Deixar o recado final Que é Denuncie É isso Com certeza É isso aí Denuncie E participe Com a gente Aqui no Movimento Pode RS Porque esse programa Sim É a voz Da periferia Dentro da televisão Pública Aqui na sua TV Com vocês agora DJ Ruth A gente vai Para um breve intervalo E rapidinho A gente está de volta Falando da minha quebrada Apresento pra você Belo Horizonte Santa Fé Salve, salve Vileber Um povo que segue lutando Sempre na resiliência Sendo incentivado Pela nossa amada fluência Recendo lá no quênio Em becos e vielas Vendo povo que tem luta Mas nunca se desespera Curtindo como a lenda Que sempre segue lutando Salve, salve Meu presida Salve, salve marciano Subindo lá no belo Num beco de raiz Vendo a molecada No corre Tentando ser feliz Molecada que insiste Não sabe o que é desistir Então encontro Bora que a gente está voltando Com mais um bloco Cheio de música E agora vocês vão conhecer A mistura Da música tradicionalista Com o rap E a cultura hip hop Que o Repajador faz Diretamente de Caxias do Sul Com vocês No palco Do movimento Pod RS Repajador Salve, salve Senhoras e senhores PJ Hood A cultura cura Com rima Aí Quem disse que cultura Não é saúde Quem foi que disse que cultura Não é educação A batida da levada Letra e melodia Salvou mais um moleque Na periferia A cultura reafirma Nossa identidade E mais Desperta a nossa sensibilidade É um drible do Garrincha Desconcertante É um poema hipnotizante Cultura é o livro que dissemina Muita saúde e mais sabedoria Se na escola o teto está comprometido O teatro vai lá E distribui sorrisos Postão lotado Tá embaçado Desempregado Sequer Foi diagnosticado E a cidade Que reduzir cultura Terá reflexo Nas ruas A cultura cura É autoafirmação É mais saúde É mais educação É menos Investimento É remédio Não é brincadeira Não Estou falando sério Cultura cura É autoafirmação É mais saúde É mais educação É menos Investimento É remédio Não é brincadeira Não Estou falando sério DJ Rudy E meu parceiro Rafa Deboni E seu acordeão Envenenado Hip hop Eu sou do hip hop Quebrando paradigmas É o rap que transforma Ele é artístico E social É pedagógico Fundamental Ele dá a letra A ponta alternativa E incansavelmente Cidadania Eu falo A rima Do rap nacional Em Porto Alegre Sensacional Eu peço a Deus Cultura Educação Livros Escolas Informação Uma quadra Pra rachar Uma bola E por que não Aulas de informática Uma professora Pra reforça gramática Aulas de dança Pra todas as idades É ferramenta Pedagógica Pedagógica Na escola Repajador Repajador Cultura Cura É autoafirmação É mais saúde É mais educação É menos Investimento Em remédio Não é brincadeira Não Estou falando sério Cultura Cura É autoafirmação É mais saúde É menos Educação É menos Investimento Em remédio Não é brincadeira Não Estou falando sério Senhoras e senhores Nós somos o Projeto Repajador E eu apresento pra vocês Com muita satisfação A diversidade no palco Com vocês A batalha E a importância De estarmos na mesma sintonia Para chegarmos na inclusão social DJ Rudi E meu parceiro Rafa De Boni A batalha da diversidade Está no ar Com rima E meu parceiro Rafa De Boni Que maravilha Que maravilha Que maravilha Rafa Que prazer Chiquinho Que prazer DJ Rudi Maravilha demais Eu quero aqui agradecer vocês Pela participação de hoje Mando um abraço Ao meu parceiro Mauro Rauch Ele que gosta Dessa mistura Entre a música tradicionalista Entre o hip hop E eu queria saber Chiquinho Como é que começou Essa mistura Como os três parceiros Aqui se encontraram E como surgiu O Repajador Então olha que doido Nós somos muito mais semelhantes Do que diferentes O Rap A batalha A trova A pajada O Rafa tem um segmento De gênero musical Lá em Caxias do Sul E na Serra E a gente do hip hop E pensamos Poxa Como a gente pode incluir Essa diversidade Pra propagar Essa inclusão social E foi aí que a gente fez O encontro lírico Que é de Brau Pra Brau O Jaime Caetano Brau Com o nosso cachorro louco Mano Brau E deu no que deu Essa mistura Pra representar também Nosso Rio Grande do Sul E os nossos sotaques Que maravilha Vamos ouvir mais uma? Demorou Bora lá Repajador Aqui no movimento Pode RS Daria Um filme Jaime Caetano Brau E Mano Brau É Fui chegando Fui chegando Depois É Rapper E pajador Se encontram nas coxilhas Um cachorro louco De capão Salve periferia O outro pajador Bigode branco Jaime Caetano Brau Sentado Mateando Latino-americano Apoiado por muitos manos De todas as querências Grecos e troianos Muito conhecimento Do rapper e pajador Daria um filme Respeito por favor Dos cantos e melodias Eterna sabedoria Distante de sua instância Fatos e circunstâncias Brau não se acanhou A prosa mal começou Chamou o bigode Cramp E criaram Repajador Respeito é pra quem tem Um aprende com o outro É a escutatória De Rubem Alves Sabe o que o Mano Brau Falou Se liga aí Vem cagaúcho Deixa eu falar pra você Eu quero ver se sua pajada É de proceder Solta essa pose DJ Envenena o acordeão Bom bolegueiro É o som É o som Pajada vai Pajada vem Jamie Caetano Brau Não perdeu o flow Pra ninguém Daria um filme também Tinha que ver Do índio que se marreia Bombeando na volta e meia Velho e bom pajador Rimava com muito amor Freestyle mais que bagual Salve Brau Das falas de Nego Lúcio Muito maior que Confúcio Não é trova nem batalha Nem mesmo fogo de palha É o rap E a pajada que firmou Se autodenominou Repajador Repajador De Brau Pra Brau Esse encontro lírico Demonstra a importância De estarmos juntos Batendo de frente Contra o preconceito Ocupando vários espaços Como plano de paz Eu tenho certeza Que isso teria acontecido Se a gente tivesse parado Pra fazer as nossas reflexões Somos muito mais semelhantes Do que diferentes Diversidade cultural Para a tão sonhada Inclusão social Cara, eu fico arrepiado Parabéns, parabéns, parabéns DJ Hood, parabéns Rafa, Chiquinho Que maravilha, meu irmão Em breve a gente vai estar com vocês Aqui no terceiro bloco de novo Fica aí com a gente Porque agora a gente vai conversar Com um grande parceiro Que vem lá de Viamão O Vitinho Que além de ser grafiteiro Participa também Das ações do CJ E vai contar pra gente Vitinho Quem é o Vitinho primeiro E quais as ações Que tem sido desenvolvidas Lá por meio do grafite Da cultura hip hop Dentro do território Boa tarde, meu irmão Salve a todos Boa tarde Então a todos que estão assistindo Gratidão pelo convite E pelo espaço Sou o Vitinho Arte Da Crio Um Só Caminho Estou representando a família Arte Livre E além de grafiteiro Sou barbeiro também E líder comunitário Então a gente está sempre Desenvolvendo Os projetos Nas comunidades Fazendo a diferença Através da arte Na vida das crianças E de várias famílias De Viamão Com certeza Que maravilha Irmão, eu queria saber Porque eu vi uma intervenção Cultural tua Lá dentro do espaço Do CJ Um grafite Maravilhoso Da diversidade cultural Como disse agora O repajador E eu queria que tu contasse Pra galera Qual foi a inspiração Que tu teve, por exemplo Pra fazer aquele grafite Lá no CJ E todos os trabalhos Que tu tem feito na rua Pois é Gostaria de agradecer também Ao CJ E à CUFA Que está fortalecendo muito A caminhada de muita gente Que vem da comunidade Que não tem oportunidade E eles estão oportunizando Isso aí pra nós E aquele grafite Lá eu fiz junto Com o Mano Eduardo Lá do morro Ele que fortaleceu também E a ideia foi A gente incluir ali Todas as As matérias ali Que a CUFA Traz pra pessoal ali Questão de grafite Questão do cuidado Ali com as crianças As pessoas mais velhas Então a gente Refletiu sobre tudo Isso daí Que a CUFA vem vindo Fortalecendo o pessoal E a gente resolveu Fazer esse grafite Nesse tema Que maravilha Vitinho E pra quem quiser conhecer Mais o teu trabalho Como é que faz Tanto na barbearia Como na arte do grafite Como é que pode te encontrar Eu trabalho com o meu Instagram Ali Se quiser pode procurar Vitinho Arte Também tem o Facebook Vitor Carvalho E é isso A gente está sempre Divulgando o trabalho Porque eu penso Se eu não fizer por mim Quem vai fazer Então é isso Mesmo se tiver alguém Eu acredito que O primeiro passo Que tem que dar é eu Então do mesmo jeito Que hoje pessoas Me convidaram E me ajudaram Pra estar aqui Eu tive que ser o cara Que mais me ajudou Pra estar aqui Então mais uma vez Gratidão a todos E um salve Lá pra minha família Também Que vai estar assistindo Certo E a quebrada lá Vila Esmeralda Parada 40 Estamos aí representando Maravilha Um salve pra Esmeralda Parada 40 Estamos juntos Vitinho Tu sabe que tu é um exemplo Tu é uma motivação Também Pra que o Centro da Juventude Continue no território E principalmente Pra quem está te assistindo Eu queria ver contigo Uma outra situação Porque eu sei Que um parceiro teu Vai vir aqui no programa No próximo bloco Que é o Rapper de Play Que atua no projeto Geloteca E tu também É um representante Do projeto Geloteca Lá em Viamão Como é que é Essa experiência De pegar e reciclar Esse equipamento Que muitas vezes Vai descartado De forma irregular E transformar em ponto De literatura E cultura Dentro dos territórios Pô, satisfação E conhecer o Mano de Play Forte abraço pra ele Estamos nessa caminhada Da literatura Incentivo a literatura O projeto Geloteca E é muito louco isso Porque um pouco Antes da pandemia Eu já tinha essa ideia De fazer No fim só fiquei com a ideia E não botei em prática E eu vi o Mano lá em Canoas Lá fazendo E aí eu Ah meu Tive a ideia E o cara está executando Resolvi dar o salve nele E aí a gente se contactou O cara fez acontecer E a gente está junto hoje Estou de linha de frente Da cidade de Viamão Já são mais de sete comunidades De Viamão Que a gente já inseriu Já o projeto Geloteca E toda vez que a gente Vai inserir uma Geloteca Na comunidade A gente aproveita E faz um evento Com doações de corte Alimentações Roupa Pra comunicar ao pessoal E explicar melhor Sobre o projeto Geloteca E a gente vem revolucionando Muita comunidade Muito pessoal Que não tem acesso A informação Não tem acesso A leitura E agora a gente está Conseguindo fazer isso Então é muito gratificante Muito satisfatório E agora É só seguir em frente Resistindo E persistindo Através da arte É isso, meu irmão Muito obrigado Pela participação hoje Eu sou testemunha De tudo isso que você está falando Eu sei A verdade que tem nesse corre E eu só te agradeço A participação hoje E hoje eu queria te trazer Um quadro aí Agradecendo aí Por toda a representatividade Que tu tem aí Com nós Do Estado do Rio Grande do Sul Fortalecendo o hip hop Nossa cultura Muito obrigado, Vitinho De coração Pode ter certeza Que esse aqui Vai para o Museu da Cultura Hip Hop Do Rio Grande do Sul De forma especial E eu recebo aqui Muito obrigado Tamo junto Obrigado, Vitinho E eu quero agradecer A participação do Vitinho E de todo mundo Que está aqui hoje Acompanhando O Movimento Pode RS Agora com vocês DJ Hood A gente vai para um Rápido intervalo Em breve a gente está de volta Muitos anos se passou Muita treta que rolou Mas depois de algum tempo De novo Aqui estou Rimando Fluência Casa Hip Hop Fluência Só ideia forte Fluência Casa Hip Hop Licença para chegar Tio É Zona Norte Fluência Casa Hip Hop Fluência Só ideia forte Fluência Vem comigo de novo Vem comigo de novo Que a gente está aqui Nos estúdios da TVE E eu quero mandar um abraço A todos os trabalhadores E trabalhadoras Dessa casa Que por anos Resistem fazendo a cultura Chegar cada vez mais longe E falando em cultura A gente está recebendo aqui Um cara que é um ativista cultural O rapper de Play Ele que também Além de ser rapper Protagoniza o projeto Gelotec É sobre isso que a gente vai falar hoje Prazer de Play Então Primeiramente Boa tarde A todo mundo que está em casa Um prazer estar aqui Num programa Apresentado por um irmão De cultura Um irmão de vida Rafa Rafa Aide E estamos aí nessa luta Maravilha de Play Eu fico muito feliz De receber aqui O Movimento Pode RS Que traz à tona Não só a expertise Do Centro de Saúde Juventude Mas a sócio-educação E por que não Do policiamento comunitário Mas eu tenho certeza Que iniciativas como a tua Que já chegaram também No Centro de Saúde Juventude Lá na Lomba do Pinheiro Eu sei que tem uma geloteca Como é que foi essa experiência De criar esse projeto Tão inovador Na verdade O projeto não foi criado por mim A gente está lançando esse livro Que conta A primeira frase do livro É uma frase que tu falou pra mim Um dia Que a gente não precisa criar a roda Tem que fazer a roda girar O projeto Geloteca Ele começou em 2020 Eu já tinha visto Algumas gelotecas Em alguns lugares Alvo Cultural em Porto Alegre Que já tinha feito anteriormente E a gente foi fazer Uma primeira geloteca No começo da pandemia Era pra ser uma Uma única ação E no fim Várias pessoas Se identificaram com o projeto Pediram pra gente Instalar mais E a gente deu sequência Enfim A gente formou uma equipe E transformou em projeto E hoje a gente já está Em 15 cidades Com mais de 120 gelotecas No estado Legal de play A gente sabe que ninguém Faz nada sozinho Quer que compõe a equipe Junto do Geloteca Contigo E quem são os parceiros Do projeto Então O projeto Geloteca Ele é constituído Por várias pessoas Eu estou à frente do projeto Junto com o Guimenezes Lá do bairro Guajuviras A Jéssica Que é de Guaíba O próprio Vitinho Lá em Viamão Em cada cidade Na verdade Tem uma liderança Que está tocando o projeto E também Cada geloteca É feita por um artista Já passou mais de 30 artistas Pelo projeto Levando a sua arte Já passou uma criança De 6 anos O Lilo Passou uma senhora De 81 anos Então é um projeto Para todas as idades A gente não Não segmentou ele É para todo mundo É legal que essa Distribuição De responsabilidade Ou seja Cada liderança E território Fica responsável Pela sua geloteca Também cria um senso De pertencimento Do projeto Não é verdade? Verdade Porque o projeto Feito Se nós fizermos Eu sou de Canoa Se a gente fizer o projeto Em outras cidades Não vai ter aquela Visibilidade Que foi o pessoal Da área que fez Enfim Então cada cidade Tem a sua representatividade Local Para dar cara ao projeto Foi uma geloteca Do Margot Lá para o CJ Da Lomba E essa geloteca Que chegou lá Eu tenho certeza Que já fez uma revolução Eu te perguntaria Há uma ideia Por exemplo De levar mais gelotecas Para o Centro da Juventude? Claro Esse ano Na verdade A gente está pensando Em não somente Levar artistas Para fazer as gelotecas Mas sim levar artistas Para os CJ Para as escolas Para dar oficina de grafite E os próprios alunos Confeccionar as suas gelotecas E as gelotecas Para a sua comunidade Maravilha De play Mais uma vez Então Quem quiser conhecer O projeto de geloteca Como é que faz Quem são os parceiros E o que vocês tem programado Ainda para esse ano De 2022 Um ano de retomada Do setor cultural Então Esse ano A gente está lançando O livro do projeto Geloteca Na verdade A gente lançou ele No final do ano passado Com o apoio Do edital da Marco Polo E também com o apoio Do Ministério Público do Trabalho Esse ano A gente fechou uma parceria Com o Ministério Público do Trabalho E a casa do Hip Hop De Esteio A gente conseguiu A captar recurso Para comprar um transporte próprio Que vai facilitar muito Até mandar um abraço Lá para a Márcia Nossa grande parceira Que possibilitou isso E esse ano é isso A gente vai tocar Essas oficinas A gente também está Com a Rede Geloteca Brasil O projeto Geloteca Acontece em São Paulo também Já tem 6 anos em São Paulo E hoje a gente está Com a rede em São Paulo Belo Horizonte Ceará Belém Enfim No Uruguai também Com nossos parceiros Malon Então a gente está criando Uma rede Não só Brasil Mas América Latina Para estar levando Esse incentivo à literatura Para dentro das comunidades Que legal de play Rapidamente O trabalho musical Eu sei que vem novidade por aí O que você está preparando Para esse ano Enquanto MC Rapper de Play Então esse ano A gente está completando 22 anos de carreira A gente ia lançar Eu ia fazer um DVD Em 2020 Completava 20 anos Mas enfim Com a pandemia não deu Esse ano a gente vai tomar Retomar esse processo De lançar mais um disco Quero pretendo lançar Mais um disco Esse ano A gente está produzindo Um filme também Que a gente está Com a trilha sonora Junto com o do Santos Que é outro parceiro Lá de Antônio Tocou aqui O último programa Com a Bad for Kids E do hip hop É isso E quem quiser Acompanhar também Mais o trabalho lá Procure lá Projeto Geloteca E Rede Geloteca Brasil E de play Rapper de play Está todas as informações lá É isso Maravilha de play Estamos juntos Obrigado a tua participação Hoje aqui Sem palavras O movimento Pode RS Sabe que a casa Está sempre aberta E eu quero conversar Agora aqui com o DJ Rude O DJ Rude Que é uma figura Muito conhecida No movimento hip hop Mas também nos projetos sociais Dentro do território DJ Rude O que tu tem aprontado Lá em Caxias E quais são as novidades Que estão rolando E que estão por vir Bom, salve, salve Satisfação Também estamos na mesma área Hoje é um elenco de pessoas Tudo trabalhando Com o mesmo propósito Em Caxias também Não está muito diferente A nível de estado Acho que todo mundo Está cooperando Cada um na sua cidade E as coisas estão acontecendo Isso dá um peso Para todos nós aqui gaúcho Eu fico feliz Verdade Por poder estar fazendo Parte disso lá em Caxias A gente tem um projeto Que maravilha Rude Chamado Projeto Semento de Conquista Também fizemos parte Do edital Que saiu da Fundação Acopolo Também saiu um livro Saiu um documentário Grafitamos a quebrada lá E agora vem uma novidade Vamos estar inaugurando Uma mini rampa de skate O mês que vem lá Trazendo a gurizada Os jovens Está sempre assim Toda a comunidade Para estar gerando algo É importante né Rude Por exemplo As cidades estarem atentas Ao movimento do skate Ao hip hop Que agora tem o break Que está indo para as Olimpíadas Como modalidade olímpica O skate esteve já Nas Olimpíadas também De 2021 Representando 2020 Como modalidade olímpica Foi um sucesso Então a gente sabe que Investir em cultura Investir nas culturas populares Investir no esporte É obviamente Gerar maior dignidade Maior condição De emancipação crítica E econômica também Para dentro das periferias Certo? Isso é E também tem as participações Que a gente faz na escola Hip hop na escola Tem bastante coisa acontecendo Então a gente está na comunidade A gente está na escola A gente está em diversos lugares Ao mesmo tempo Então fazendo as paradas Acontecer Então isso é muito importante Quando a gente consegue Ter esse olhar E cada um Contribuir com a sua parte E as coisas acontecerem Com certeza DJ Rude Muito obrigado Então está cada um Atacando na sua área Eu quero ver mais uma vez O Repajador Aqui no Movimento Pod RS Com vocês Repajador Demorou Pele preta O negro De 35 Quem vai pagar Essa conta Me conta Pele preta A escravidão A melanina Da solidão É Assim viveu o negro Aqui nessas bandas Não é o Tuz Mas parece Ruanda Genocídio das minorias Era sem sala Hoje periferia Causa o canção Pajada a campeão Pumbo o violão Verdade e a razão Atrás da liberdade O tempo inteiro Guerreiro dos Pampa Fugiu do cativeiro A história foi camuflar Manchas de sangue No sul do mapa Eu vim pra cobrar Pode acreditar Negro Pelé E a zumbi dos pampas Quem vai pagar Essa conta Me conta Quem vai pagar Essa conta Cesar Passarinho E o negro De 35 DJ Rude E meu parceiro Rafa De Boni Quem vai pagar Essa conta Me conta Ou não me conta Voa Passarinho Negro Voa 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 Ao som do Bumbo Legueiro Ele tinha liberdade Até no nome Negro Passarinho Sujeito homem Quando o negro Abraba Entra no livro Sua vida Tudupam Era negra Geração Enrijecida Negro Da gaita Com garria Figo Salve O negro De 35 A carne mais barata Ainda a carne negra Puxa de canhão Cicatreta A história foi camuflada Manchas de sangue No sul do mapa Eu vim pra cobrar Pode acreditar Negro Pelé Azubi dos Pampas Quem vai pagar Essa conta Me conta Quem vai pagar Essa conta É o repagador Também colocando Deus na querida A importância De falarmos Sobre o que não foi falado Quem vai pagar Essa conta Me conta E não Me conta Pou Faz barulho Aí da sua casa Pro repagador Chiquinho Eu fico muito feliz De te receber aqui Porque são pessoas Como tu Como a Negra Jaque Como a Cristal Que realmente Estão transformando A vida da comunidade A tua trajetória Chiquinho Ela começa Realmente dentro Da periferia Mas se estende Até a universidade Tu é um exemplo Hoje de superação E obviamente Que vence Pelo meio acadêmico Mas qual seria A tua mensagem Para a juventude Que está te assistindo Que também tem o desejo De entrar na universidade Mas por alguma condição Ainda não alcançou Pô Rafa Muito obrigado Pelas palavras Foi um fracasso escolar E o rap Apontou uma alternativa Muito da hora Então eu acredito Que como o Ruti falou Ocupar esses espaços Fazendo esse link Com dignidade Com arte E aquilo que a gente quiser Então essas possibilidades Principalmente nesses espaços De fortalecimento de vínculo Ou quem sabe Colocar a cultura Dentro da escola Para que a gente possa Trabalhar essa diversidade cultural E empreendedorismo Falar sobre O análise financeira Dentro da quebrada Não é porque nós Não temos dinheiro Que nós não temos Que falar sobre isso Então eu quero agradecer Toda essa caminhada Mas foi o rap Foi o disco Escolha Seu Caminho Olha que louco E através então Dessa batida Da música Negro Limitado Eu tive a oportunidade De fazer um rap Dentro da escola E a professora Me colocou na frente Da sala de aula E dali para frente Eu me tornei um MC A professora acreditou No meu potencial Mesmo eu sendo Um fracasso escolar E a partir dali Então ela falou Cada final de matéria Tu vai fazer um rap E eu me dediquei E eu comecei a procurar A rima Mais adequada E comecei a gostar De estudar Adquirir o hábito Da leitura Então do fracasso escolar Ao doutorado Foi uma longa caminhada Mas a gente faz Essa ponte também E a importância De retornar Não de ficar apenas Na academia Então esse fluxo É muito importante E que possamos Pigmentar cada vez mais As universidades Com certeza Tu é um exemplo Fico muito emocionado De te ouvir Porque realmente Tu é uma referência Rafa Mais uma vez Obrigado A participação de vocês DJ Hood Vamos ouvir mais uma Repajador Aqui diretamente Do Movimento Pod RS Salve, salve Muito obrigado Todo o espaço O rap fala Exala Incomoda Errou quem pensou Que é moda O rap é professor É treinador Acalma Suaviza É apaziguador A luz da escuridão É pro mendigo É pro recluso Dorteia A mente de Quem está confuso É resgatador O rap fala Tá ligado E sem meias verdades Sem agrado Ele dá o recado E a rima pura Escrita com o coração A poesia de humano Dentro da prisão É inclusão É regeneração É o voo da águia Na busca da renovação Ele fala Ele canta Dança e grafita Com suas viras Dialeto Ele comunica Se está confuso Ele fala Com simplicidade Reivindica a paz É mais humanidade A bússola Que aponta Outros caminhos E na garganta Do sistema Ele é o espinho Representa a favela De ponta a ponta Tem que ser forte Zé Povinho Se quiser vir contra Deu outro sentido Em minha vida Um menestrel De Caxias De vilas em vilas Enraizado no gueto Ele crava esperança O rap fala Basta olhar No rosto da criança Dia seguinte Pode ser melhor E vai ser O rap também A cura pra mim E pra você Então Se falou Tá falado Repajador Deixa o seu recado Fala O rap fala Rap Pro ancião Dona Maria E estudante Fala O rap fala Senhoras e senhores Um minuto Da atenção O 212 Deixa eu falar Esclarecer Pra não me incriminar Se liga truta Se liga chegado A calça é larga E o boné pro lado Quem foi que disse Que o rap é de bandido E o que eu rimo Ofende os teus ouvidos Se na quebrada Pode salvar um menino Que pega em arma Antes mesmo de um livro Pra quem precisa O rap fala Um incentivo Uma palavra Trocar uma ideia Não custa nada Quem sabe um dia Diferente das quadradas O rap fala Ele é professor Ele é A calça da dor Ele escuta Ele ouve Muito obrigado Tamo junto É nóis que dá O rap fala Repasse a dor E a cultura Cura Muito obrigado Pelo espaço Muito obrigado Pelo carinho O rap fala Cada vez mais A importância De estarmos conectados Em todos os espaços O rap fala O rap fala Muito obrigado Muito obrigado Meu parceiro Chiquinho Repajador Que satisfação Que satisfação E é assim que a gente vai E é assim que a gente vai encerrando Hoje aqui O Movimento Pode RS Dizendo pra você Dizendo pra você que tá em casa Muito obrigado Pela participação E pela sintonia Vocês já sabem É quinzenal Nos sábados Das 14 às 15 horas Nós estamos aqui na TV Muito obrigado Até o próximo sábado Mais som DJ Rudy Esse eu fiz só pra você Não esquecer Quem me fez Nascer e crescer E espalhar essa mensagem Fiz pra não deixar morrer Vou escrever Por querer que você Escute essa homenagem Eis que partimos Do início dessa história Só mais um caso Por acaso De uma mulher solteira Mas guerreira Nascida no fundão Desse rio grande Bem antes Que esse mundão gigante Mostrasse Seu ódio Sua face Se ela imaginasse Mas não Nasceu num barracão Três irmãs E quatro irmãos Então Eis que surge uma vontade Pois coragem na bagagem Partiu rumo a cidade Do frio Do avô chegou Nas áreas Já não Eis que partimos Do início dessa história Só mais um caso Por acaso De uma mulher solteira Mas guerreira